Hoje é dia de Ozzy, Ozzy, mano. Vou dizer pra vocês quais são os meus 5 dichos preferidos do Ozzy no vídeo de hoje. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Não conhecia o canal? Chegou aqui por acaso, cara? Então vai lá, já se inscreve aí. E pra você que está retornando, o meu muito obrigado mais uma vez. Vou pedir pra você deixar aquele like maroto, beleza? Beleza? Galera, vídeo de hoje, top 5 do Ozzy Osbourne. Vou dizer pra vocês quais são os meus 5 discos preferidos do Ozzy. Ozzy Osbourne, eu fui a todos os shows do Ozzy aqui no Rio, hein, cara? Todos. Todos os shows que o Ozzy fez aqui no Rio, eu fui. E só não fui em São Paulo. Fui no Monsters lá que o Ozzy tocou, no Monsters of Rock. Só que ele tocou no dia anterior. Eu fui no dia do Kiss. Foi Kiss, Judas, Manowar, Accept. Eu estava lá nesse dia, no do Ozzy, infelizmente eu não pude conferir. Bom, então vamos lá, vamos deixar de conversa afiada. E eu vou pedir pra você fazer a sua listinha também, cara. Bota aí no seu comentário quais são os seus discos preferidos do Ozzy Osbourne, beleza? 5ª posição, Bark at the Moon, disco de 1983. E essa versão que eu tenho aqui foi a versão que ela foi relançada em 2002, que o Ozzy fez aquela sacanagem lá dele regravar os instrumentos pra não pagar os direitos pros caras. E aí ele gravou com a banda que ele estava na época, que deu a maior polêmica. É essa versão aqui que eu tenho. Mas o álbum original, o álbum de 1983, que na época tinha o Tony Aldridge na bateria e o Jake Lee na guitarra, né? E aí quando o Ozzy veio pro Rock in Rio em 1985, ele já não estava mais fazendo a turnê que tinha acabado em 1984, mas o show foi mais ou menos o da turnê do Bark at the Moon. Bom, vou destacar aqui as faixas título, obviamente, Rock and Roll Rebel e a faixa You Are No Different. 4ª posição, The Ultimate Scene, álbum que ainda contava com o Jake Lee na guitarra. E, na minha opinião, esse álbum aqui tem uma pegada um pouco mais hard rock. Não sei se vocês concordam comigo. E aí eu vou destacar aqui as faixas título, a faixa Secret Loser, que é uma faixa que eu adoro, e uma das minhas faixas preferidas, Shot in the Dark, que está aqui nesse disco também. Então, 4ª posição, Ozzy Osbourne, The Ultimate Scene. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Segunda posição, No More Tears. Adoro esse álbum aqui, também fez parte da minha adolescência, começando a escutar Rock'n'Roll. Então tem um valor afetivo muito grande pra mim também, esse disco aqui. E aí eu destaco as faixas I Don't Want to Change the World, Mama I'm Coming Home, composição do Zack Wilde. O Ozzy Orman, ele assina tudo, né? Todos os álbuns dele, tudo é composição dele, né? A gente sabe que não é. E aí isso aí também foi um motivo de ter gerado aí brigas judiciais aí com outros músicos aí que já passaram pela banda do Ozzy. Mas isso aqui é uma composição do Zack Wilde. Então vamos lá. Mama I'm Coming Home, No More Tears, Hellraiser, parceria com o Leme do Moto Ahead e Row To Nowhere. Então, segunda posição, Ozzy Osbourne, No More Tears. e Row To Nowhere. O que é isso? E na posição número 1, Blizzard of Oz, álbum de estreia do Ozzy Osbourne na carreira solo, e cara esse disco aqui pra mim ele é bom do início ao fim, eu destaco todas as faixas, tem faixas clássicas aí óbvio né, Crazy Train, Mr. Crowley, mas cara o disco é bom pra mim, o disco é bom do início ao fim, inclusive a faixa D né, que é a faixa instrumental lá do Randy Rhoads lá, que ele mostra aí todo o seu talento aí no violão clássico, tem muita gente que coloca o Diary como primeiro, pra mim o primeiro é esse aqui, destaco aí pra todas as faixas, embora tenha aqueles clássicos conhecidos, tem I Don't Know, Crazy Train, Goodbye to Romance, Suicide Solution, Mr. Crowley, Então pra mim é um álbum que pega bem do início ao fim, então posição número 1, Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz, com destaque pro Randy Rhoads. Tchau, 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 tchau. Bom galera, esse foi o meu Top 5 do Ozzy Osbourne, também a galera tava pedindo muito aí pra saber quais eram os meus discos preferidos do Ozzy, tá aí, vou pedir pra você deixar aí no seu comentário quais são os seus discos preferidos do Ozzy, vai lá, bota aí. Bom galera, me ajudem a compartilhar os vídeos do Ozzy Osbourne, me ajudem a divulgar o canal, compartilhem o link nas suas redes sociais, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Tchau, 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 tchau.